Tô Já? Você é bem muito amado Sério mesmo? Muito juro Por que que juro a muita mão? Por que que juro a nunca vou te deixar? Busca-sabia Minha morca tinha medida E tudo que cria Eu já babo alegria Babo sabia Que meu pão era tudo que cria A monta dava tudo Adianta dava minha vida Mas foi tudo falso Foi tudo fingido e a mim convencido Eu era tão querida, mas eu pego a manha vida E eu abri um frida, quem consegue se tem cultura Aqui com jura mota ma, aqui com jura ma nunca buka te deixa Aqui com jura mota dora, aqui com jura si buka te nada pambuda Nunca entendi que pode tudo o tempo, pois eu acredita Acredita, sempre na voz Se percebia-me no fundo de pó, nem nunca queria Nunca queria O meu amor Então pra que que eu vou jura Tchau Tchau Se você quer me tomar Tem tanta jura Pra que que eu vou jura Se você queria nunca te amar Pra que que eu vou jura Se você queria nunca te amar a poda Pra que que eu vou jura Se você queria nunca te amar Pra que que eu vou jurar, se você vira eu vou ter nada a poder Pra que que eu vou jurar, se você vira eu vou ter nada a poder Pra que que eu vou jurar, se você vira eu vou ter nada a poder Pra que que eu vou jurar, se você vira eu vou ter nada a poder Se você vira eu vou ter nada a poder Se você vira eu vou ter nada a poder Se você vira eu vou ter nada a poder